O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul e FMS aqui de Três Lagoas também, gente, está com cursos técnicos gratuitos para as pessoas que estão cursando o ensino médio, viu? E o ensino regular também. A Tati Simon tem as informações pra gente agora. Já imaginou cursar os três anos de ensino médio e simultaneamente fazer um curso técnico? Agora imagine que isso seja tudo de graça. O campus do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul de Três Lagoas está com inscrições abertas para concorrer a uma das 160 vagas em dois cursos técnicos que são integrados ao ensino médio. O diretor-geral do campus explica as vantagens de se fazer um curso técnico e o ensino médio ao mesmo tempo. Então o estudante que cursa o nível médio com a gente, ele já adquire conhecimento na área de controle, automação, na área de informática e após a conclusão do seu nível médio, ele já sai com o nível técnico de eletrotécnico ou informática, conforme ele escolher agora no momento da inscrição. Então ele já tem possibilidade de atuar no mercado de trabalho. Nós ofertamos tanto o nível médio quanto o nível superior. Então o estudante que ingressa aqui para estudar com a gente, depois ele tem a possibilidade de fazer ou uma engenharia, controle automação, engenharia da computação ou cursos como análise e desenvolvimento de sistemas e automação industrial, que são noturnos. São cursos superiores que podem, portanto, dar uma sequência no seu estudo. Estão abertas 80 vagas para o curso de técnico em informática e outras 80 para o curso integrado em técnico em eletrotécnica. São vagas para a formação de turmas nos períodos da manhã e da tarde. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na central de seleção, no site do IFMS, até o dia 6 de outubro. Para concorrer a uma das vagas, o estudante deve estar concluindo ou já ter encerrado o ensino fundamental. Além disso, deve possuir CPF próprio. Para inscrição, é necessário entrar no site do IFMS aqueles estudantes que estão terminando agora o nono ano. Eles vão, por meio das notas do sétimo ano, de português, geografia, história, matemática e ciências, fazer o seu cadastro e por meio da média dessas notas que ele vai concorrer a uma das vagas com a gente. As aulas iniciam no primeiro semestre de 2022. Ao que tudo indica, o ingresso desses alunos no ano que vem será presencial. Existe aqui no campus um grupo estudando e organizando o plano de retorno das atividades presenciais. A nossa suspensão das atividades está até 15 de outubro. E depois dessa data, a gente espera retornar parcialmente com atividades presenciais na medida que a vacinação está avançando e a pandemia está sendo diminuída os seus impactos. E o ano que vem, em fevereiro, a gente espera que esse ingresso já seja no modelo 100% presencial.